Aconteceu na Câmara de Vereadores na manhã desta última segunda-feira a 43ª Sessão Ordinária, onde os vereadores apresentaram suas indicações e projetos. Esta foi uma sessão bastante movimentada, com diversos projetos apresentados também pelo Executivo. Entrou apenas com uma indicação, que é o pedido de uma sinalização através de semáforo ali naquela Avenida Brasil, cruzando com a Avenida Doutor Jamil, uma localidade onde tem tido acidentes quase que diariamente, por ter um fluxo muito grande naquela região, um semáforo iria, sem dúvida nenhuma, melhorar muito o trânsito naquela região. Hoje nós temos uma pauta bastante intensa, com 11 projetos de lei, quase todos de autoria do Executivo, projetos que vão estar beneficiando em muitas áreas. Nosso cidadão balsense, dentre eles, nós temos todos os descontos de todas as taxas, em especial do IPTU, para os contemplados do programa Casa Querida, também os descontos para o programa Minha Casa Minha Vida. Nós já temos aí o lançamento para o desconto do IPTU 2024, de 30% para quem pagar em uma parcela única à vista. E também a apreciação da LOA, que é a lei orçamentária anual, é uma das pautas mais importantes, onde ela vem aí fazer uma programação das receitas e das despesas para o ano de 2024. Então, é uma pauta bastante importante para o cidadão balsense. A vereadora Françoíla Farias levou duas indicações, uma delas para a implantação de uma central de regulação do SAMU e outra para a parte de ampliação de uma escola da zona rural. Entramos com duas indicações, uma ali para a escola do Belos Ares, que há pouco foi reformada, mas estivemos lá visitando a escola e tem a necessidade de uma ampliação, uma ampliação ali para uma sala dos professores, mais salas e também murar aquela escola, porque as crianças correm perigo, até porque fica próxima à BR-230. Então, a gente solicita o prefeito para olhar com carinho essa situação. E entramos com o pedido de regulação do SAMU. Muitas vezes as pessoas ligam para o SAMU e a única operadora que dá certo a ligação para o SAMU é a Oi. E aí as outras operadoras, como é que fica com relação a isso. Então, a gente está solicitando o prefeito que faça uma gestão junto ao governo do estado para fazer essa regulação do SAMU. A vereadora Isaura Ferreira apresentou uma indicação e um projeto de lei para alteração da mudança de cargo de auxiliar de cirurgião dentista. Nós tivemos duas indicações, solicitamos aí mais uma vez a reforma, ampliação e climatização da escola Joaquim Coelho no bairro São Caetano. E solicitamos também que o executivo possa encaminhar para esta casa um projeto de lei que mude os servidores auxiliar de cirurgião dentista da categoria B no plano de carreira para a classe C. Devido às demandas, o plano de carreira precisa ser adequado e esses servidores hoje estão com perdas salariais significativas e nós pedimos essa correção através desse projeto de lei. O vereador Marco Aurélio apresentou indicações para a área da infraestrutura de ruas dos bairros da cidade. Estamos lutando desde o início do nosso mandato, pedindo aqui a rua 12, a 13, a rua 14 ali daquele bairro. Já estivemos lá numa reunião com o vice-prefeito, então os moradores sabem dessa nossa luta aqui na Câmara e a nossa insistência também ali no bairro de Nazaré para que a Secretaria de Infraestrutura possa fazer uma limpeza e recuperar as ruas atrás do quartel da Polícia Militar. É um pedido antigo dos moradores e uma luta nossa aqui também na Câmara toda semana pelos moradores ali daquela região do bairro de Nazaré também. O vereador Paulo Júnior levou projetos de decreto de outorga de título honorífico de cidadania balsense, além de um projeto de criação do programa Amigos da Escola. Hoje nós estamos com algumas propostas de título cidadão balsense, para o doutor Flávio, doutora Pli, que são pediatras, moram, têm família hoje no nosso município. Estamos assinando também em conjunto uma indicação junto com o vereador Coronel Medeiros, pedindo um veículo para as pessoas que fazem tratamento renais ali no centro de hemodiálise. A gente sabe dessa necessidade para essas pessoas que tanto precisam dessa locomoção, porque é um tratamento difícil para se fazer. E estamos aqui também defendendo um projeto de lei Amigos da Escola, que é focado para aquelas pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, que ajudem as escolas municipais, estaduais, que tenham ações efetivas, concretas. E a Câmara vai lá, está disponibilizando, aprovando esses títulos de Amigos da Escola, para dessa forma também valorizar e reconhecer esse trabalho, essa ajuda que a pessoa faz de forma voluntária, se preocupando em melhorar a educação das crianças aqui do nosso município.